E aí galera, aqui quem fala é o Chris10 e hoje estamos aqui com mais vídeo no canal pessoal Sim, exatamente galera Pessoal, hoje é o primeiro vídeo que eu posto nesse ano de 2024 Sim galera, e eu quero desejar um feliz ano novo para todos vocês galera E galera, nossa galera, 2023 foi um ano assim maluco E eu não acabei postando muito vídeo galera Mas 2024 vai mudar aqui no canal E aqui estamos 2024 e eu tenho novidades que vídeos a gente vai lançar aí nesse ano E beleza, então vamos lá Mas antes sabe o que deve fazer Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, ativa o sin das notificações Deixe seu comentário e olhar a minha alma de comunidade Pois lá eu sempre vou anunciar como terá vídeo novo no meu canal Fazendo tudo isso galera, bora começar meu irmão Bom galera, a primeira coisa que eu quero lançar aqui nesse ano Eu pretendo lançar a minha retrospectiva de 2023 Sim galera, eu não lancei minha retrospectiva ainda Porque eu estava muito culpado com a minha vídeo de 100 anos Disney Que por acá já postei aqui já no meu canal Eu vou lançar agora a minha retrospectiva de 2023 Eu já estou escrevendo o roteiro O roteiro já está um bom tempo escrito Eu comecei a escrever ele em 1º de dezembro de 2023 Então eu vou terminar o roteiro Porque o vídeo vai ficar muito bom Espero que vocês gostem E galera, eu também Eu quero voltar com uma série de vídeos muito antigos Que eu comecei lá em 2020 Que eu quero voltar aqui no canal Que é a minha famosa série Livro vs Filmes Que foi o do Senhor dos Anéis Comecei lá com a Sociedade do Anel As dos Tôzes, Retorno do Rei Em 2022 eu fiz um vídeo único Juntando todos os meus 3 vídeos Formando um só Que deu muito certo Agora chegou aos 300 visualizações Só que galera Eu estou querendo fazer o seguinte Se todos eles Eu digo Tôzes Até duas Tôzes Bater 300 visualizações Aí sim Que eu pretendo já fazer O livro vs Filmes Do Hobbit Que eu quero muito já fazer Já começar com Hobbit Já porque eu ainda não fiz do Hobbit Eu era pra ter feito já em 2021 Só que eu acabei não fazendo Mas eu tô querendo fazer já do Hobbit Porque esse ano O Hobbit A desolação de Smaug Já vai completar 10 anos Então eu quero já começar Já fazer a do Hobbit De uma vez Compartilha pra galera aí Do livro vs Filmes Do Senhor dos Anéis Pra galera que eles assistam Que eu vou deixar na minha descrição Livro vs Filmes Do Senhor dos Anéis Dos meus vídeos Pra vocês compartilhar Pra galera Pra vocês assistirem Pra que eu possa fazer Mais rápido possível Livro vs Filmes De um Hobbit Muito bem Esse ano também Vamos ter bastante filme Na verdade não vai ter muito filme Porque a greve dos roteiristas Afetou muito Então vamos ter só pouco filme bom Vamos ter o filme do Aranha vs 3 Vamos ter Wish e o Poder do Desejo Que vai estrear agora Dia 4 De janeiro de 2024 Vamos ter o filme do Kung Fu Panda 4 Que incluiu quem que pareça Vai começar uma nova trilogia de filmes Vamos ter Godzilla vs Kong Novo Império Vamos ter o Rei Leão 4 A História do Mufasa Vamos ter Divertidamente 2 E... Deixa eu ver aqui mais E... Acho que só isso mesmo Por enquanto galera É... Séries por esse ano É... Agora no Disney Plus Está tendo a série do Percy Jackson Que eu estou adorando demais Eu tive que ler o livro primeiro O Ladrão de Raio Para assistir a série Para me preparar para a série do Percy Jackson E eu estou adorando a série do Percy Jackson A série vai até dia 31 de janeiro de 2024 Que eu estou adorando a série do Percy Jackson Muito bom por sinal É... Já não vou ver mais... Eu não vou ver mais a Marvel Como eu via antes lá Como eu gostava Porque agora a Marvel Já entrou no Rating... Rating E mais 18 Que eu odeio isso Mas tudo bem galera Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo 2024 começou E... Mas vai ter muita coisa nova no meu canal Eu espero que tenham gostado do vídeo É isso aí Tchau pessoal Até o próximo vídeo Bro Tchau